E aí, pessoal? Professor Cacildo Souza aqui. Canal Cacildo Souza no YouTube, página Professor Cacildo Souza no Facebook, Instagram, arroba Professor Cacildo Souza. Acessem os nossos vídeos de aulas sobre diversos concursos da Comperve, da Funcerne, vídeos de aulas teóricas, resoluções de questões, dicas para o Enem. Nós estamos agendando alguns vídeos para os concursos, principalmente os concursos aqui do Rio Grande do Norte, realizados pela Comperve e pela Funcerne. Mas nós já temos muitos outros vídeos dessas bancas e eu espero que vocês acessem. Nós vamos, em breve, postar mais vídeos. Vídeos inéditos com conteúdos para concursos em língua portuguesa. Então eu aguardo vocês no meu canal. Inscrevam-se, divulguem. É um trabalho voluntário, mas eu quero abranger o máximo de pessoas que eu puder. Um grande abraço.